O Corpo de Bombeiros de Timon informou que uma equipe da corporação foi acionada para realizar a remoção do condutor do veículo e conter o incêndio motivado pela colisão, mas ao chegar no local, o carro estava vazio. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Timon, ao ser averiguada a placa do automóvel, foi constatado que se tratava de um veículo roubado. Uma equipe do Instituto Médico Legal de Timon também se deslocou para a localidade, após ser informada que poderia haver corpos de pessoas no veículo. Porém, ao chegar no local, ninguém foi localizado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Timon.